Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar e a dor por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar e a dor por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Nesta terra os astros, um sertão em paz Nesta flor e o passado, o feliz que vem Não sentirão, não poderão jamais viver Nesta vida singular que Deus nos dá Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar e a dor por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Em minha alma cheia do amor de Deus Alpitando a mesma vida divinal Ao Cristo e o meu amor ajude o meu amor ajude o meu irmão Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar e a dor por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Quando eu sou o sol a transmitir a luz Em meu ser, em meu ser, em meu ser é tempo que habita a Deus Todo o céu está presente e dentro em mim Envolvendo-me na vida e no calor Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar e a dor por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor A caminhar e a dor por tua mão A caminhar e a dor por tua mão A caminhar e a dor por tua mão Ela é as infinitas Ela é a dor por tua mão